E salve 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 né todos aí do meu canal aí né Nirvana Tag né minha galera Então minha galerinha eu tô aqui de novo com virtual sim né Onde muita gente aí tá jogando esse jogo e muita gente não tá jogando É um jogo que eu tô achando ele bem interessante aí a cada modo aí que eu vou jogando Tá reconectando ali E é um jogo aí que eu acho minha galera totalmente assim que ele vem aí pra surpreender Eu não vou falar vocês que é um jogo aí que ele vá substituir o Avaquim né minha galera Porque eu vou tá mentindo né Eu acho que nenhum jogo substitui nenhum né Nem Avaquim, nem Voo, nem Club Coy, nem Rabu, nem Baixa Cidade, nem nenhum desse jogo né minha galera Acho que cada jogo quando é lançado ele traz os seus fundamentos né Ele tá reconectando assim minha galera por causa da minha Wi-Fi tá Que a minha Wi-Fi tá meio em reparo né O cara até da operadora falou que tá em reparo e fica tendo essas conexões aí ok Não é do jogo Então minha galera o que que acontece Então muita gente tá falando que esse jogo aí vai substituir o Avaquim Lembrando minha galera que esse jogo aí não veio pra substituir nenhum outro jogo ok Cada criador cria seu jogo aí né E se você gostar você vai jogar Igual como você joga o Avaquim, Ivo, Club Coy, Rabu e essas paradas né minha galera Então não tem essa de ah veio pra substituir e tal Cada jogo tem a sua performance aí do seu criador Esse jogo aqui ainda tá em inglês Mas lembrando que dá pra você jogar né Muitos celulares aí também tá incompatível né Não tão conseguindo rodar Mas com certeza aí vai ter atualizações aí que eu já vi falar Que alguns aparelhos aí que tá dando incompatível vai rodar esse jogo ok Pelo que eu vejo aqui minha galera Esse jogo aqui você pode fazer várias missões Fica algumas pessoas aqui ainda perdidos ó São pessoas que entram aí perdidos O segredo do jogo é quando você entra Você tem que saber jogar ele minha galera Senão você faz muita burrada Tem uma missão aqui que ele é de missão Tem uma missão aqui Eu comprei esse sapato aí minha galera Comprei esse sapato Comprei essa bermuda Essa brusa O cabelo Óculos E também comprei alguns gestos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui Esse aqui não Esse aqui não funciona Eu também comprei alguns gestos Onde eu achei bem interessante ó Tem alguns gestos aqui Tá vendo Saudando Tem esse aqui pulando Tem esse chamando Aperta a mão Tem alguns gestos dando tchau Tá vendo Então aqui tem alguns gestos bem interessantes Dança ainda não comprei nenhuma Né Aqui foi os gestos Que é o Zé Montes Ele fica tudo aqui minha galera Ó Tem esse aqui Cheio de raiva Então ele fica tudo aqui Nessa parte aqui Cada gesto Cada ação Que você vai comprando Ele fica aqui Quando eu comecei o jogo Eu comecei com esse aqui ó Falando aí com vocês Ó Tem esse aqui ó Tipo ele conversando aí com vocês Tá vendo Muito legal A câmera é ideal minha galera A câmera dele é muito boa Uma câmera aí bem legal Muita gente tá perguntando Se tem pessoas brasileiras Tem alguns brasileiros jogando Mas as maioria ainda minha galera Fala em inglês Ok Então eu comprei isso aí Comprei o wall Comprei essa blusa E tem um GPS Ó Tem essa ação aqui Minha galera Que tem que você fazer São essas ações aqui Que você tem que fazer Esse jogo é bom Que você faz as ações nele Que é no Cos Missões né Pra você completar Aqui da Vanessa Que é essa veterinária aqui Eu acabei usando Minha galera Todos os biscoitinhos Só com um mascote Né Como tá falando ali Que eu tenho que ir Upar um pet né Só que o que acontece Eu usei todos os biscoitinhos Aí na hora Não tô conseguindo Fazer essa missão Né Aí eu tô tentando Fazer essa aqui Eu quero completar Essa missão aqui Que tá 69 Né Aí eu tenho que ir Até esse rapaz aí Que é tipo um cozinheiro Pra eu completar Essa missão Tá vendo Aí eu tenho que tá Completando essa missão Aí eu vou fazer ela aqui Junto com vocês Pra vocês verem Tá minha galera É muito coisa Eu tô aí no level 4 Você sempre tem que seguir o GPS Eu encontrei até a praia aqui Minha galera A praia nesse jogo aqui É incrível Olha lá A missão que eu tenho que fazer Tá aqui 566 metros O problema todo É que você anda Minha galera Demais Aqui As ruas É muito lindo Com o passar do tempo Aí é bom Você comprar um carro Entendeu minha galera Você tem que sempre Seguir aquele GPS Lá Pra você chegar Até a missão Eu já trabalhei aqui Fazendo hambúrguer Já trabalhei aqui Fazendo suco Então você tem que Caçar Tem hamburgaria aqui E ó Tem aquela Cascata ali Às vezes tem algumas pessoas Que se você ver brilhar Você tem que se aproximar Porque é missões Que você tem que fazer Ok minha galera Por enquanto Você não tem acesso Pra A sua casa Né Com certeza Vai ter configuração É ali ó Minha galera Aquele ali É hambúrguer Aqui também É uma missão Que você tem que fazer Aqui nesse hambúrguer Aqui ó Onde você prepara Olha lá Tem uma menina ali Servindo Tá vendo Ali você vai preparar Hambúrguer Cachorro quente Ali é uma missão Que você faz também Eu já fiz essa aí Não sei se vai me mandar Vim pra cá de novo Ok Pra fazer essa missão É um jogo Que você tem que fazer Várias missões Pra você Passar de level Aqui você desce Por isso que é bom Você juntar dinheiro Pra comprar um carro Minha galera Porque tudo é longe Né As missões Você vê que a missão Tá a 300 e poucos quilômetros Vamos tá descendo Essa rua aqui Você vê que a rua É muito acabamento Muito bacana Dos morros Dos portos O criador aí Realmente tá de parabéns É um jogo Como ele fala Em 3D Né Aquelas mensagens Inglês ali Que vocês estão vendo É o bate-papo Eu vou me aproximar Aqui pra vocês Vê Olha os verdes Aqui é a praia Eu acho que é a missão Da praia Minha galera Eu não sei como é que eu vou Atravessar Aqui pro outro lado Aqui é a praia Que eu falei pra vocês Que eu cheguei aqui Na praia Tem essa missão Que eu tenho que fazer Pra depois vir até Aquele cozinheiro Olha que legal Minha galera A praia Que legal Aí aqui você se aproximar Não sei se tem como Sentar aqui Nem sei se tem como Sentar Minha galera Agora tá falando Que é lá Daquele lado Não sei se tem como Atravessar aqui Eu não sei se eu morro Se eu atravessar a água Deixa eu ver Minha galera Eu acho que eu não sei Se eu vou morrer Aqui Ih minha galera Acho que não dá pra ir Você viu que eu fui Voltei né Agora como eu vou Atravessar aquela praia Ali eu não sei Então tem essa missão Que eu tenho que fazer Lá do outro lado Só que como eu tô Perdido aqui Eu não sei Como é que eu vou fazer Essa missão Por aqui Não vai Olha lá Tem que fazer Lá daquele lado Minha galera Não sei Como eu vou fazer Essa missão Minha galera Tô perdido Aqui Pra ter que Atravessar Pra fazer Essa missão Lá Não tem Não tem Um barco Não tem Nada Aqui pra eu Atravessar Eu tenho que fazer Essa missão Lá Como vocês estão Vendo Aí Só que aqui Não tem Nada Não sei Você vê Que aqui Eu tô Numa praia E eu tenho Que completar Essa missão Missão É pro lado De lá Quando entra Na praia Não tem Como ir Infelizmente Era pra ter Um barco Aqui Né Minha galera Eu acho Que era Pra ter Um barco Ó Quando vai Ó Você volta Tá vendo Não tem Como ir Aí Agora Eu vou ter Que pensar Aqui Uma forma Aqui De como Eu vou Tá Minha galera Indo Pra aquele lado Lá Fazer Aquela Missão Que eu não Sei Como Vamos ver Por aqui Aqui Tem uma Parada Aqui Que que é Isso Um pau Era pra Ter um Um barco Aqui Pra levar Gente Né Minha galera Como é Que a gente Vai fazer Essa missão Vamos ver Aqui Desse lado Aqui Sem Barco Ah Sim Deixa eu Ver Ali Ali Parece Tem outro Porto Vamos ver Por aqui Ah Tem um barquinho Ali Minha galera Vamos ver Se a gente consegue Pegar Aquele barco Ali Tem uns Barco Aqui Vamos ver Aqui Se a gente Consegue Pegar Um barco Desse Pra ir Será Que a gente Consegue Minha galera Tô Aqui Como é Que a gente Vai Esse aqui Não dá Pra ir Será Que esse Aqui Vai Minha galera Se eu Cair Aí Se é Que não Vamos Naquele Lá Pra vir Tem algumas Barracas Aqui Ó Muito Legal Agora Eu não sei Como é Que faço Pra pegar O barco Cheguei Aqui Na parada Do barco Ah Tem um Negócio Ali Amiga Parece Que é Uma Ponte Tem uma Ponte Ali Minha Galera Se eu Não Conseguir De barco Eu vou Tentar Ver Naquela Ponte Caramba Esse barco Aqui Não dá Pra ir Não Dá Pra ir Minha Galera Não Dá Pra ir Só Que eu Tô Vendo Ali Que Tem Uma Ponte Ó Tá Reconectando Eu Acho Que eu Vou Ter Que Ir Lá Pela Aquela Ponte Como Eu Vou Subir Ali Eu Não Sei Né Minha Galera Lá Por Cima Lá Por Cima Tem Que Dar Volta Tudinho É Isso Mesmo Tenso Era Pra Um Desses Barcos Aqui Levar Gente Mas Infelizmente O Barco Não Quer Levar Nós A Gente Vem Cai É Mesmo Assim Que Aquela Ponte Lá Será Que Vai Vai Né É Que Aquela Ponte Lá Vai Lá Tem Que Fazer Uma Missão Ali Lá Que A Gente Tem Que Fazer A Missão Agora Como Vamos Fazer Essa Missão Lá Infelizmente Eu Vou Ter Que Pensar Aqui Como A Gente Vai Fazer Então Minha Galera Esse Foi o Quarto Vídeo Né Eu Vou Ver Como Eu Vou Fazer Essa Missão Do Outro Lado Aí E Na Parte 5 Eu Mostro Para Vocês Qual Foi O Resultado Que Minha Galera Quem Não É Inscrito No Meu Canal Se Inscreve No Meu Canal Não Esquece De 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 Se Vocês Estão Gostando Desse Jogo Aí Virtual Sim Né E Quem Não Tá Conseguindo Jogar Espera Chegar Outra Atualização Aí Quando Chegar Outra Atualização Vou Trazer Aqui Falando Para Vocês Ok Que Chegou Tatualização Aí Para Vocês Não Esquenta Não Com Certeza Todo Mundo Vai Jogar Esse Joguinho Incrível Ok Forte Abraço No Coração De Todos Vocês E Tchau E Até O Próximo Vídeo Tchau